E aí é a barra de uma semana. O que é isso? Acesse o nosso site www.mesmerism.com O que é isso? Tchau, tchau. 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 Ae, ae! 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 Tá ae! 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 Vamos ver o mesmo que vamos lá no mar. Tá, tá, tá! Tá, tá! Ae! Ae! Os títulos! As Organisationas, Ele é cafrão! Ele é cafrão! O bife é o bife, ele é o bife! Ele é cafrão! Ele é cafrão! Ele é cafrão! Vamos com ele... Ele é cafrão! Eu não ia agradecer, cara Benito, você está fazendo isso? Vamos a tirar esse vídeo pro final. Você está fazendo isso? Onde está? Você está fazendo isso? Por um lado. Vamos. Abre o cara. Você está dando isso aí? Porque ela fica parede. Está com isso. Você está fazendo isso? Eu tenho uma frente a sua mãe. Então, isso é o que ela está fazendo. A gente não sabe o que é que é o 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 que é. Então, se inscreva no canal e ative o sininho. Não é tributo por TV